Fala rapaziada, Theo Santana para mais um vídeo. Hoje a gente está aqui na Alemanha, aqui são os nossos vizinhos e aí eles colocaram uma placa assim O que seria isso? É para levar, então eles deixaram todos os equipamentos de snowboard aqui na frente E eu vou levar essa prancha para mim, porque o meu tamanho é uma prancha da Santa Cruz Provavelmente deveria ser do filho dela, então o capacete eu não vou levar aqui no uso Ah, vou levar o capacete também Eu estou com uma prancha de snowboard aí na mão, os alemães fazem muito disso, quando eles não querem alguma coisa Ou eles querem tirar do depósito, você pode levar as coisas, então tem vários equipamentos de esqui aqui No caso eu não faço esqui, não sei fazer esqui, mas snowboard eu sei e é o mesmo tamanho do meu pé Então cara, estou com uma prancha de snowboard, levar de graça Isso é uma coisa muito legal, você pode pegar produtos em geral e colocar na frente dessa casa e as pessoas vão lá e levam e colocam Então eu apertei na campainha, perguntei para a mulher, posso levar o equipamento? Ela falou, pode, pode levar, é para levar Então beleza, muito obrigado, aí estou pegando Vou mostrar os outros equipamentos para vocês agora Esse aqui é um pouco dos equipamentos que ela deixou ali na frente também Tem uns skis de criança e tal Tem uns bastão Mas eu vou levar só a prancha de snowboard mesmo Isso aqui é muito legal Eu já tinha visto nos Estados Unidos, na Alemanha, a primeira vez que eu vejo E aí o pessoal está ali E eu estou levando para casa Agora uma prancha de snowboard É inacreditável Olha só, uma prancha da Santa Cruz Com uma bota e com um capacete Capacete eu não sei, eu vou levar junto Se está aqui, eles estão dando de presente Cara, é inacreditável que eu estou levando uma prancha de snowboard para casa Vou lá colocar no depósito agora E eu estava procurando, na verdade, uma Porque a gente está aqui em Munique agora E tem várias estações de skis aqui próximo Então nada melhor do que levar uma prancha de snowboard aí Muito legal, a primeira vez que eu vejo isso A primeira vez que eu faço esse tipo de ação Às vezes tem até um site na internet Você entra no site e aí as pessoas colocam para ir buscar Porque simplesmente aqui na Alemanha Você não pode pegar um equipamento como esse E jogar num lixo normal de casa Todo lixo é realmente reciclado Então ou você leva no centro Um depósito específico Para jogar fora aquele determinado produto Ou senão você pode fazer esse tipo de doação Como a minha vizinha fez A gente mora aqui, ela mora aqui do lado Nem eu estou acreditando que eu estou levando uma prancha O inverno está acabando Mas, cara, pranchinha de snowboard Quando alguém vier, pelo menos está aqui dentro de casa guardada Vou botar lá no depósito agora Beleza? Espero que tenham gostado Foi só um vídeo aí mostrando um pouco desse tipo de situação Que acontece aqui na Alemanha E é isso, a gente saiu para dar uma volta E estou voltando para casa para guardar uma prancha da Santa Cruz Um capacete e um bind da Head E uma bota aqui também Da Salomon Bota da Salomon Inacreditável Vou mostrar o equipamento para vocês Olha aí Pranchinha da Santa Cruz Um bindzinho da Head Large Uma botinha aqui da Salomon Não, um equipamento desse aqui não sai por menos E um capacete ainda De presente aqui, né? Inacreditável, mas é isso Vou guardar no nosso depósito Se eu vou usar ou não for, eu não sei Mas vou testar a bota agora para ver se funciona Espera aí, vamos testar a bota Uma bota da Salomon Ela ficou um pouco pequena É o tamanho 9,5 O meu é 10 americano Então é um número menor Ficou um pouco pequeno Entre o meu pé Mas não é o que eu vou utilizar Provavelmente vou ter que comprar uma bota 9 Mas a prancha Um bind aqui Da Santa Cruz Funcionando perfeito Funcionando tranquilo Capacetezinho aqui já também Vou colocar aqui Eu acho que é perfeito Aí o capacete tranquilo Bindzinho Bota a pranchinha da Santa Cruz Já era Vou botar no depósito agora Beleza? Espero que tenham gostado Foi mais um vídeo aí prático Mostrando sobre esse tipo de ação Que os alemães fazem É algo que a gente saiu para caminhar E acabou encontrando Vou botar no meu depósito ali Valeu, um abraço a todos Se cuidem Se puderem assinar o canal Assinem Baita presente aí, né? Para mim, curtir o próximo inverno Vou entrar ali Um abraço Se inscreve no canal aí Fui